. Olá a todos que acompanham o Popular pelas redes sociais, terça-feira, dia 2 de fevereiro, e hoje a gente está aqui, pessoal, na Rua Alfredo Charvé, bem em frente ao Salão do Júri do Fórum de Araucária, para trazer para vocês uma informação muito relevante, ainda mais nesse contexto em que a gente está vivendo aqui na cidade de Araucária, ao longo dos últimos dias. Isso porque ontem aconteceu aqui no Fórum de Araucária o júri de um acusado de feminicídio, exatamente um crime que ocorreu lá em 20 de fevereiro de 2021, foi levado a júri popular, nessa quinta-feira, dia 1º de janeiro, o acusado Josenei Ratier de Andrade, que foi acusado de ter matado a facadas a sua esposa, Agda do Rocio Mendes Soares. Esse crime aconteceu em fevereiro de 2021, ali na Rua Flamingo, no Capela Velha. Foi um crime que gerou muita comoção na época, muita repercussão, por conta dos requintes de crueldade com que Josenei tirou a vida de sua esposa. É importante, é interessante a gente relatar esse caso, porque o júri de Josenei acontece na mesma semana em que a gente viu aqui em Araucária, mais uma situação de feminicídio, que foi o caso em que Tiago matou Eduardo ali na região de Campina das Pedras, também de maneira cruel e por motivo fútil, mais um caso de feminicídio aqui no município de Araucária. Ontem, pessoal, Josenei foi levado ao Banco dos Réus, foi um júri que demorou muito tempo, começou ali por volta das 9 horas, se estendeu até depois das 21 horas e Josenei, ao final, foi sentenciado a 24 anos de prisão. Foram 23 anos e alguma coisa. Josenei está preso desde a época do crime, lá em 2021, e ontem ele foi sentenciado pelos jurados aqui que foram convocados para esse júri ou consideraram culpado e a juíza que conduziu o júri fixou a pena de Josenei em 24 anos. Esse crime, pessoal, que aconteceu ali na rua Flamingo, lá em 20 de fevereiro de 2021, foi um crime que chocou a todos os moradores da região ali do Capela Velha, porque o contexto do crime foi, digamos assim, muito característico da situação de Maria da Penha, situação de feminicídio. Pelo que, na época, a polícia apurou, Josenei havia chegado em casa e dado um tapa no rosto do filho mais novo de Agda. Posteriormente a isso, ela pegou e foi chamar a atenção dele, ele já veio para cima dela e um filho mais velho do casal tentou intervir. Ele também teria desferido socos contra esse filho mais velho, esse filho mais velho também se machucou e, na sequência, ele partiu para cima da esposa e, utilizando uma faca que tinha em torno de 5,5 centímetros, desferiu vários golpes contra a sua então companheira, ocasionando o óbito dele. Neste júri que aconteceu ontem, foram ali praticamente 10 horas, 12 horas de júri, em que tanto a acusação que é feita pelo Ministério Público, quanto a defesa do réu, travaram os seus debates na tentativa de fazer com que a sua tese fosse a vencedora. Após esses embates todos, os jurados, são sete jurados, como a gente faz questão de ressaltar, se reuniram numa sala secreta e votaram por considerar Josenei culpado, culpado pela morte de sua esposa e também de sua então companheira e também pelas lesões corporais ocasionadas contra o filho. Esse crime, pessoal, foi classificado na época, foi tido aqui como um dos primeiros casos aqui da cidade de feminicídio, já com essa legislação, com essas qualificadoras de feminicídio. E hoje, dois anos, praticamente três anos após o crime, ele sentou no banco dos réus e foi condenado a exatos, a gente tem essa informação aqui, a exatos 23 anos, seis meses e seis dias de prisão. Josenei estava preso desde o início do processo de maneira preventiva. Ontem, seus advogados ainda solicitaram que já manifestaram o desejo dele de recorrer da sentença, esse é um desejo lícito que ele tem, e solicitaram também para que ele pudesse responder a esse recurso em liberdade. Porém, a juíza que conduziu o júri aqui, negou o direito de que ele recorra da decisão, da sentença, em liberdade. Por conta disso, ele chegou preso aqui ao Fórum de Araucária e saiu preso novamente para o complexo penal, aqui para o sistema prisional de Araucária. A gente faz questão de trazer essas informações para vocês, acompanhar para e passo todas as etapas desses crimes que acontecem em Araucária, principalmente esse tipo de situação que deixa a toda a sociedade araucariense transtornada e insegura, como são os casos de feminicídio. Josenei cometeu esse feminicídio lá em 20 de fevereiro de 2021 e ontem, dia 1 de fevereiro de 2024, ele sentou no banco dos réus para responder por esse listo. E os sete jurados, membros da sociedade araucariense, escolhidos de maneira aleatória, entenderam que a tese da acusação, a tese do Ministério Público, era a que merecia prosperar e o condenaram a entender o que ele era culpado. Para que vocês entendam como acontece a dinâmica do júri, a gente não sabe se foi, a gente nunca vai saber se foi uma votação unânime ou não. O que aconteceu é que os votos foram abertos ali e os quatro primeiros jurados já entenderam que Josenei era culpado pelo crime, então os demais votos nem foram abertos. Então essa é a informação que a gente tinha para trazer para vocês nessa sexta-feira. Ontem, o júri foi concluído depois das 21 horas e Josenei saiu daqui sentenciado pelo crime de feminicídio, voltou para o sistema prisional e condenado a 23 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato de sua esposa, então companheira Agda. Lembrando que essa deve ser mais ou menos a trajetória do percurso do processo que a gente deve ver acontecendo no caso do feminicídio dessa semana aqui na cidade de Araucária em que o Tiago matou ali por sufocamento sua companheira, sua companheira Eduarda, né, que esse crime que aconteceu ali na região de Campinho das Pedras. A gente vai seguir acompanhando esse caso da Eduarda para que você tenha sempre a informação de qualidade sobre o que ela conta, sobre o que acontece em Araucária, principalmente em relação a esses crimes que chocam a nossa sociedade. Então a gente faz essa live para vocês para informar que Josenei foi sentenciado pelo feminicídio de sua esposa que aconteceu lá na rua Flamingo em 20 de fevereiro de 2021. Era a informação que a gente tinha para fazer para vocês. A gente novamente convida a todos a compartilhar essa live para que mais e mais famílias de Araucária fiquem cientes e fiquem sabendo sobre o que acontece no município e entendam um pouco mais sobre como acontece esse processo em casos de homicídios dolosos, né, aqueles homicídios intencionais. Convido todos também a anotarem o nosso telefone aí 3614-2500, que é também o nosso WhatsApp, para que por meio deste telefone nos sugiram pautas e também possam solicitar a adesão ao nosso grupo de notícias, adesão gratuita em que você entra no nosso grupo lá e fica sabendo em primeira mão sobre tudo o que acontece no município de Araucária. Informação de qualidade, gente, para a gente de verdade. Eu sou Waldcley, aqui do Popular, o jornal que é especialista em Araucária.